A F1 investe em melhorias de segurança ano após ano, o que coloca a categoria em um nível satisfatório de proteção aos seus pilotos. Porém, volta e meia há ocasiões que lembram a todos do quão perigosas as corridas podem ser. Este foi o caso do acidente assustador de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020. O piloto da Haas colidiu com força em um guard-rail e protagonizou cenas de terror. Apesar disso, Grosjean não sofreu lesões de maior gravidade, mas ainda assim a sua batida serviu para mostrar pontos importantes da F1 atual, sejam aqueles que funcionaram como deveriam, como outros que serão observados para, quem sabe, resultarem em mudanças para o futuro. O Projeto Motor vai fazer uma análise completa do acidente de Grosjean. Vamos começar com um resumo geral do que aconteceu. Na primeira volta do GP do Bahrein, ainda nos metros iniciais de prova, Romain Grosjean se enroscou com Daniil Kvyat, da Alfa Tauri, e foi em alta velocidade em direção a um guard-rail. A batida fez com que seu carro literalmente partisse ao meio e explodisse em chamas, em uma imagem bastante rara para a F1 moderna. Grosjean permaneceu dentro do carro por alguns segundos, mas depois, para surpresa e alívio de todos, conseguiu sair sozinho. Mesmo visivelmente abalado, o piloto sofreu apenas queimaduras leves nas mãos e pés, o que é um tremendo lucro dada a dimensão da batida. Passado o susto, o acidente deixa sete pontos importantes a serem analisados, sendo que cada um deles desempenhou papel importante para o desenrolar dos fatos. O primeiro é o toque em si com Kvyat. Grosjean, que largou em penúltimo, havia subido para 17º nos primeiros metros e se encontrava atrás de vários carros emparelhados, Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen. Ele dá uma guinada brusca para a direita, na tentativa de encontrar espaço, e acaba colidindo com Kvyat. Com isso, Grosjean bate no guardrail a 211 km por hora, o que provoca uma desaceleração de 53G. O ponto da pista teve um peso importante para a dimensão do acidente. Tudo aconteceu na saída da curva 3, na parte interna da pista, que não é um local nada comum para batidas. É por isso que, no ponto, não havia uma barreira de pneus ou softwall, que são as proteções consideradas mais seguras para batidas em alta velocidade. Mais do que isso, o guardrail não era posicionado de forma paralela à pista, já que ele possuía um certo recuo para facilitar a remoção de carros que pararem no local. Isso fez com que Grosjean batesse totalmente de frente, praticamente em 90 graus, o que está longe de ser o ideal, sobretudo em velocidade tão alta. Com o impacto, a parte da frente do carro passou pelos vãos do guardrail, atravessou a barreira de proteção e parou ali. Via de regra, a F1 trabalha para que seus acidentes não resultem em carros que param de uma vez, pois isso representa uma desaceleração mais violenta. O ideal é que os carros consigam perder velocidade aos poucos, e assim dissipar a energia para aliviar a carga de desaceleração imposta ao piloto. O desempenho do guardrail chamou a atenção do diretor técnico da F1, Ross Brown, que reconheceu que esta era uma cena que não deveria acontecer. E ainda no tópico de dissipar a energia, os carros de F1 são construídos para se partir em várias peças pequenas em caso de acidente, também para aliviar a carga de desaceleração ao piloto. Somente devem ficar intactas as peças como a célula de sobrevivência, o que aconteceu, e o tanque de combustível. Mas como a parte da frente do carro de Grosjean ficou presa no guardrail, o restante da carga foi transferido para a traseira, o que provocou o rompimento do carro em dois. Neste processo, houve também o rompimento do tanque de combustível, que é uma parte do carro construída em Kevlar e bastante resistente. Como os carros podem carregar até 110 kg de combustível na fase inicial da corrida, a ruptura do tanque provocou uma explosão violenta e imediata. Por outro lado, um outro componente de segurança se comportou exatamente como deveria, o halo. A peça, que é feita de titânio e pesa menos de 10 kg, ficou intacta durante o ocorrido. Isso foi fundamental para proteger a cabeça de Grosjean de qualquer impacto do guardrail, o que poderia causar lesões sérias ou, em um cenário mais moderado, deixá-lo inconsciente no meio das chamas. Assim, em estado de alerta, Grosjean conseguiu retirar o volante e a proteção de cabeça, abrir o cinto e sair do cockpit sozinho. Mas, para conseguir deixar o carro por conta própria, Grosjean precisou sustentar as intensas chamas. O piloto ficou exposto ao fogo por 28 segundos e chegou a perder uma das sapatilhas durante o ocorrido. Apesar disso, o equipamento de proteção fez o seu papel. Para 2020, todas as principais categorias da FIA passaram a adotar novas especificações de vestimentas, o que inclui macacão, roupa de baixo, luvas e sapatilhas. Para se ter ideia, a homologação anterior já tinha 18 anos sem modificações. O material utilizado é chamado de Nomex, que é bastante leve. Os testes oficiais exigem que o macacão do piloto resista sem nenhuma alteração a uma exposição direta do fogo por 12 segundos. A parte de baixo deve resistir por 5 segundos, enquanto que sapatilhas e luvas por 11 segundos, com exceção da parte da palma da mão, que deve durar 8 segundos na situação, já que essa região precisa promover uma sensibilidade maior ao piloto ao conduzir o carro e não pode ser tão grossa. Isso se alia à nova especificação de capacetes, que já explicamos em outro vídeo. A atual homologação, introduzida em 2019, passa por testes intensos de impacto e temperatura, expostos por 45 segundos a chamas de 800 graus, sem que a temperatura interna passe de 70 graus. A viseira de Grosjean chegou a derreter no Bahrein, tudo para evitar que o calor fosse transferido para dentro da cabeça do piloto. O piloto ainda utiliza outro aparato essencial em um acidente deste tipo, o Hans. A peça prende a cabeça do piloto ao seu corpo, evitando que, na hora de uma pancada, o pescoço se mexa de forma brusca, o que evita lesões graves e impede que o piloto perca a consciência. E mesmo com todos esses itens de segurança, o procedimento da F1 tenta fazer com que os médicos cheguem ao local do acidente o mais rapidamente possível. Como a largada das corridas é um dos momentos mais críticos porque os competidores estão mais próximos, o carro médico já parte do final do grid e completa a primeira volta para garantir que, se algo aconteça, ele irá chegar rapidamente. Isso aconteceu no acidente de Grosjean, que quando estava deixando sua rasa em chamas, ele já tinha ao seu lado o médico da F1, Ian Roberts, o auxiliando e fazendo o primeiro socorro. E mesmo com um número reduzido de fiscais devido à pandemia, Grosjean teve o auxílio de dois deles na tentativa de amenizar o incêndio, além da presença de Alan van der Merwe, piloto do carro médico, que utilizou um extintor no francês para apagar um eventual foco das chamas. Os poucos segundos que envolveram o acidente viram diversos aspectos de segurança da F1 desempenhando seu papel. O saldo é de grande alívio por ver um piloto sair com apenas lesões mais leves. De qualquer forma, a própria categoria irá analisar cada peça deste quebra-cabeça para corrigir eventuais falhas, e garantir que a segurança de todos os envolvidos seja ainda maior em ocasiões futuras. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.